Para criar o nosso ovo de páscoa, a gente vai criar um mesh, uma esfera, shift A, mesh esfera, vamos deixar aqui o segmento 64 e os rings 32. Vou dar um sheet smooth, tecla tab, depois em seguida vou selecionar o vertex de cima e vou marcar aqui em cima para a gente estar conseguindo puxar ele, beleza? E aí você vai puxar com G, o eixo Z e com o scroll do mouse você vai modificando ali o tamanho que você quer. Pronto, o ovo de páscoa normal já está feito, eu vou duplicar ele, shift D, vou no edit mode do outro ovo agora e aí agora vou selecionar somente uma lateral, vou separar com P, ele no meio e agora vou fazer ele aberto. Então vou colocar um modificador que vai ser o solid file e aí você pode vir no thickness e mudar a espessura se você quiser. Você pode botar no auto shade smooth e aí você vai ter o resultado melhor ainda, então agora você pode adaptar isso. Como fazer uma embalagem de ovo de páscoa no Blender, parte 1. Duplique seu ovo de páscoa, aumente a escala com S, vamos adicionar aqui uma colisão tanto na parte de dentro, no ovo, tanto na parte de fora na embalagem. Vou adicionar também o cloth na parte da embalagem, vou adicionar aqui um pressure, na pressão aqui vou deixar o valor menos 3 e vou vir aqui aumentar a qualidade também das colisões, vou deixar 5. Vou adicionar o self collisions, vou deixar 0.01 e no soft body e cloth eu vou deixar damping 0.5 e friction vou deixar 7. Agora vou para o edit mode, vou selecionar o vertex inferior, vou em data, vou em vertex groups e vou criar um ali e vou dar um assign. Depois vou lá no cloth, vou em shape e vou adicionar esse vertex groups que eu criei. Depois vou em fill the weights e vou deixar a gravidade no valor 0. Agora a gente já pode dar um play e visualizar a nossa simulação aí da nossa embalagem no nosso ovo. Então vou adicionar aqui shift A, mesh cubo, vou alterar a posição dele, subir um pouquinho, para o edit mode, vou diminuir aqui um pouquinho a escala da parte de baixo dos dois vertex. Vou dar um subdivide, vou deixar um por enquanto e aí vou selecionar esses vertex no meio e vou subir um pouquinho eles com a tecla G, Z. Vou selecionar as faces ali em cima e vou apagar elas também. Vou dar um subdivide maior e agora vou selecionar os dois pontos vertex em cima porque eu vou criar aqui um vertex groups para estar deixando eles paradinhos ali. Vou estar criando aqui o ponto e vou estar renomeando para 2. Então vou dar um assign ali, vou habilitar aqui colisão e também vou habilitar o cloth. Vou em pressure, vou deixar menos 1 e no shape aqui em pin group eu vou deixar o vertex group que eu criei. Agora eu vou em quality nas colisões e vou deixar 5, vou deixar também o self collision 0.01 e vou tirar a gravidade, vou deixar 0 ali. Vai em soft body cloth eu vou deixar 0.5 em dumping e friction eu vou deixar 7 também. Agora a gente pode estar ajustando aí a escala, posso dar um play para ver a simulação como que vai ficar. Agora no edit mode você pode estar selecionando ali as heads e estar fazendo alguns detalhes, estar trabalhando com a escala e também utilizando a edição proporcional ali. E agora a questão é mais ajuste mesmo e aí você vai simulando até que você percebe que se ficou bom ou não através da timeline. Porque um frame ali você vai utilizar depois aplicando tudo. Pode ir também para o scoped mode igual eu estou fazendo aí, utilizando o grab né, para estar puxando aí algumas partes e indo no cloth também, no pincelzinho ali no cloth. E aí está adicionando alguns detalhes, a gente pode estar aumentando a subdivisão ali também, você consegue fazer mais detalhes ainda, porque a malha fica melhor para isso. Ou também está utilizando por exemplo o remesh que tem uma ferramenta ali em cima, que a gente pode estar deixando a malha mais densa. Isso é muito interessante caso você queira fazer um modelo mais midi poly e high poly, para alcançar uma malha um pouco mais realista com detalhes. Se você gosta de dicas como essa de blend, deixe um like e inscreve no canal para receber mais conteúdos como esse. E aí E aí E aí